Fala aí galera, vou ser ligado aqui no canal Rock On Board, estamos aqui hoje pra fazer aquele quadro que causa muita polêmica aqui no site, aqui no canal Que é o quadro pior ou melhor, e hoje a gente vai mexendo um vespeiro, vou mexendo em uma das bandas mais cultuadas e mais amadas Do mundo que é o Metallica, e pra fazer esse ranqueamento hoje, eu trouxe um especialista no assunto E todo especialista eu peço credenciais, e hoje eu estou com o Ricardo Cachorrão Meu amigo, a discografia, tem que ter disco, se tiver disco não pode entrar aqui na... Cara, tem um pouquinho, tem um pouquinho aqui, Metallica que você quer? É Metallica Metallica é um pouquinho, tem alguns, alguma coisa Devidamente credenciado aí pra fazer, pra gente começar essa brincadeira aqui Lembrando a vocês que esse quadro é mais pra gerar o debate mesmo, pra vocês poderem interagir, pra gente conhecer também o gosto dos fãs Discordando, concordando, a gente quer que você venha aqui e dê sua lista aqui também Pra gente poder criar um debate maneiro aqui no canal Então vamos lá, Cachorrão, vamos lá Desde quando você curte Metallica? Fala aí Metallica, vou te falar Eu ouço desde o começo Desde o começo 89, o primeiro show do Metallica Não tinha disco do Metallica no Brasil ainda, era difícil pra gente ouvir Era aquela coisa de você arrumar a fitinha, ou gravar no rádio Eu ir nas galerias comprar a pizza gravada, que era uma desse foral E a gente foi no show do Metallica em 89 Aí que eu passei a ouvir mesmo, e de lá pra cá Foram poucas as vezes que eles vieram que eu não fui Então vamos lá, já vamos começar Deixar de papo Não vamos fugir do assunto Diz aí pra gente É assim que eu falo O último disco é o pior disco do Metallica Na sua opinião Então pra você Qual é o último colocado nessa lista do Metallica aí? Cara, eu vou falar o seguinte Eu não escolho o pior disco do Metallica Porque na minha humilde opinião O Metallica não tem disco ruim Tem o menos inspirado Ruim não tem nenhum São todos bons discos Eu acho É um grande disco Mas O que eu menos ouço Seria esse aqui O Death Magnet Que pô Tem vários clássicos aqui Cyanide The Day There Never Comes É um bom disco Só que cara Perto do resto Eu acho que ele é o mais fraco O que não é um demérito Porque a discografia é muito boa Mas eu acho que Eu já era meio velho Quando ele saiu Então eu ouvi pouco É aquela coisa do Do fã do Metallica Que gosta do Só até determinada fase Eu gosto Eu acho um disco pesado Bom Tudo Na época que saiu Até a imprensa Costumava dizer Que era uma volta às raízes Depois dos discos Mais light Entre aspas Que eu não considero light Esse aí é o nono disco do Metallica Que tem uma curiosidade Algumas curiosidades Sobre esse álbum Ele é o primeiro Com o Rick Rubin Aquele produtor Famosíssimo Muito cultuado O cara Black Sabbath 13 Foi ele que gravou também Sim, sim Esse cara aí É gigante E também Esse aí Eu acho que Conta também Com a primeira vez Integralmente Do Trujillo Do baixista Sim E a maior curiosidade Desse álbum É que dizem Que esse álbum Uma empresa Production Advice Ela fez uma pesquisa E considera Esse disco É o disco Mais alto De todos os tempos Eu não duvido Disso não Então galera Para na opinião Do nosso amigo Ricardo Cachorrão O Def Magnetic Está aí Na décima colocação Nesse cachorrão Décima colocação Dos álbuns De estúdio Do Metallica Material inédito É esse aí Então Passando Da décima colocação Do final do limbo Vamos para a nona colocação E aí Cachorrão Qual que vem aí Na sua lista Qual a sequência aí Cara É um outro disco Que eu também Acho sensacional O Metallica É uma banda Cara Que eles aprenderam A trabalhar com a tecnologia Depois de toda a briga Do Lars Com o Napster Eu acho que hoje Se eu não me engano É a banda que mais ganha dinheiro Com tecnologia O Metallica Todo show que eles fazem Acabou o show Já está lá para vender No site deles Tem um negócio Todo especial E esse disco Que foi o último álbum deles Hardwired Do Self Destruct Ele só ficou em nono Cara Porque assim Na minha opinião É Apesar de ser muito bom É mais do mesmo Não tem novidade É aquele Metallica Que eu já ouvia lá Atrás É pesado É Tem muita energia Cara Fizeram um lançamento Bonito Com o negócio Do Lançar Faixa por faixa Toda semana Já tem uma música nova É assim Muito bom Muito bem trabalhado Disco legal Encaute bonitão Só que cara É mais do mesmo Não tem novidade Esse disco Esse disco aí Também Ele Remarca o retorno Da banda De tanto tempo Sem gravar discos inéditas Foi o maior intervalo Que o grupo teve Em lançamento De álbuns de estúdio Foi esse aí Né Entre o Death Magnetic Esse último Foi saindo Um atrás do outro É isso Então esses Os dois últimos discos Praticamente de estúdio Ficou na tua opinião Como os dois discos No final também Da lista Isso mostra E os dois mais ou menos Pelos mesmos motivos São bons discos Só que não tem novidade É mais do mesmo Mas Então vamos passando Vamos passando então A página Passando pra frente Vamos pra mais uma Uma colocação aí Em oitavo Tem aquele disco Que Fez o Metallica Perder muito fã Na verdade Foram dois discos Que fizeram juntos Né Fizeram load Reload Eu coloquei A gente pode até Falar junto Em oitavo E em sétimo Load Reload Porque Eu acho injustiça O som Não Que o Metallica Virou uma banda pop É claro que o som amansou Desde o disco anterior Com o Bob Rock De produtor Que era produtor Do Bon Jovi Gênio Do pop O som amansou Mas cara Falar que virou Uma banda pop É sacanagem Você pega A música que abre O disco O The Fuel Essa música É uma porrada Do cacete Como é que você fala Que The Fuel Virou uma banda pop Não dá Não cabe O problema é para o fã Radical de heavy metal O chato Porque eu ouvi O Kilenar E não sei o que E o Metallica Virou balada O Metallica Massificou Tocou em todas as FM Então tocava Na MTV Eu nunca vi MTV Mas eu sei que tocava Clips em MTV E tocava em todas as rádios Até a Rádio Santana Eu já tocava Metallica Então essa massificação Acaba fazendo com que o pessoal Fica Ah não Virou uma banda pop Mas cara Eu acho um puta disco Porrada Fixer Laos Melec Cara Esse disco é pesado É Metallica É Metallica Na raiz E esse disco é uma sobra Do sétimo disco né Que é O Load Que também velho Como é que você vai falar pra mim Que Until Slips É uma música pop Ah Musica essa né cara Mamacete Cara É mais ou menos Tem um refrãozinho legal Mas meu É pesado cara É um disco pesado É um disco porrada Você vai falar o que aqui Rio of the day É mais popzinha Eu não concordo Mas é aquela coisa Do Do fãzão true né Os caras cortaram o cabelo Ficaram bonitinho O que que aparece de batom Então Muito preconceito Com esses discos cara Eu acho Injustiça Mas mesmo assim Estão lá pra trás né Sétimo e oitavo É Esses discos aí Inclusive Eles marcam Uma guinada Já tinha O Metallica tinha conseguido Uma Assim Há uma coisa Que os fãs Os fãs Muitos fãs Hoje não sabem Mas na época Que o Metallica Lançou o Black Album A banda já foi Acusada De vendida né De ser uma banda Mais comercial Muitos fãs Reclamaram De baladas como North West Matters Essas coisas Quando veio The Unforgiven The Unforgiven Aí quando vem O Load né É Aí o pessoal Aí que o pessoal Com o cabelo cortado Os caras que pitavam A unha Né Então isso aí Foi uma questão Que realmente Que você falou aí Preconceito Da galera Da tribo né Eu acho que Os caras que reclamam Tanto nunca ouviram Esse disco inteiro Nunca pegaram o disco Colocaram pra ouvir De cabo a rabo Não fizeram Eu acho que Essa resistência Quanto ao Load e Reload Acho que ficou Acho que ficou Mais no passado Não Acho que os fãs de hoje Já tem uma Já tem uma menor resistência A esse tipo de trabalho Acho que mais teve Naquela época Porque naquela época Realmente o Metallica Viu de uma fase De Trash Metal né Muito explícita E aí depois Eu acho que é esquisito Demais cara Porque o pessoal Não Virou uma banda pop Eu acho que Tirando o Killer Now Que foi o primeiro Que era aquela coisa Bem visceral mesmo Todos os discos Do Metallica Tem uma balada Todos Então como é que O cara vai falar Ah não Eu não gosto do Load Porque é um disco Muito levinho Muito pop E tem balada E ele ouve O Idle Light Que tem Duas baladas E tem uma música Com um refrãozinho pop Bem pegajoso É É um Contrasenso isso E aí E vamos continuar Então Nossa Caminhada Agora vem briga Agora vem briga Agora começa O que esses últimos aí A galera sabia Que poderiam estar Em parte final mesmo Agora vem As colocações Importantes Agora vem aquele Que todo mundo Achava que devia ser o último Eu não conheço Um fã do Metallica Que gosta desse disco Eu não conheço Que eu conheço um Porque A maioria Cara Despreza esse disco De uma forma Monstruosa Eu só concordo Com uma coisa Que todo mundo Fala sobre esse disco Gravaram ele Com o Lair Batendo tambor Em umas latas De goiabada A bateria desse disco É ridícula Eu acho que merecia Uma regravação Com uma bateria decente A bateria É ridícula Só que cara O disco tem Excelentes canções Fran Tick A música que abre o disco É um pau da porra E cara Eu Pra escolher esse disco Aqui em sexto lugar Eu levo em consideração Também Não só O que tem Gravado No disco Mas Tudo Tudo que rirou Em torno Da gravação Desse disco O disco Quando O Jason Nielsen Ele resolveu Sair da banda O cara sofreu Pra caramba Todo mundo pisava Na cabeça dele Chega uma hora Que o saco explode Ele saiu Fizeram uma puta sacanagem Com o cara Desde que ele entrou Pra substituir O Cliff Burton Você lê qualquer Geografia do Metallica Conta Os caras nunca Assimilaram A perda do Cliff No acidente Uma perda Irreparável E judiaram Do menino Do Jason Pisaram na cabeça dele Todo o tempo Até que ele não Aguentou mais E pediu Pediu pra sair Então Quem gravou Os baixos Disso tudo Aqui foi o Bobby Lott Eu acho que Pra entender Bem esse disco Eu indico Pra todo mundo Assistir a esse filme Aqui Some Kind of Monster Se eu não me engano Tá disponível Até no Netflix Pra assistir Eu acho que tá sim Exatamente Tá disponível No Netflix Pra assistir Que cara Conta toda a história Da gravação Do disco Que o James Estava fudido O James Estava Afundado Em droga E cachaça Teve que sair A banda Se expôs De uma forma Que eu nunca Vi Uma banda Se expor Do jeito Que se expuseram Aqui Filmando tudo Mostrando As rodas Na terapia O James Na clínica De reabilitação Assistindo a esse filme Cara Você começa a interpretar Esse disco De outra forma Mas é fato A bateria dele É ridícula É muita gente Reclamou também Que esse disco Ele não tem muito Solo de guitarra Ele é um disco É um disco Bem visceral Ele tem Aquela pegada Que o Metallica Tinha no começo De muita influência De hardcore E de punk rock Que ele é visceral E cara São duas músicas Frantique Sensacional Sand Angle É boa É um bom disco Cara E Todo mundo Detesta Ele Todo mundo odeia Esse disco Esse disco Também ganhou Acabou ganhando Grammy De heavy metal Uma performance De heavy metal E a galera Quem não sabe O Ricardo Cachorrão Escreveu um texto Lá no Rock on Board Na sessão Discos odiados Que amamos Ele cita Esse álbum Faz tempo Isso Escrevi mesmo Discos odiados Que amamos É Não é de hoje Que eu gosto dele O link Desse texto Do Cachorrão Tá aqui na descrição Do vídeo Vocês podem clicar Vocês vão ver Podem ler Esse texto E conferir Esse texto Dele Então vamos lá Cachorrão Vamos passar Vamos passar Vamos pro próximo Qual é a próxima pancada Do Metallica Cara Em quinto colocado O disco Que começou Com A fazer o Metallica Perder Os fãs Lá de trás Do começo Então eles perderam 10 milhões de fãs E ganharam 200 milhões de fãs Com esse disco aqui O que também É uma puta sacanagem Que tem Unforgiven Nothing else Nothing else Matters Mas cara Tem cada porrada Eu fui no lançamento No show de lançamento Nesse disco Foi em 93 Eu era recém-casado Quase que arrumei um divórcio Naquela época Porque eu fui nesse show Cara É um disco Sensacional Eu não tenho o que falar dele Abre com InterCent Sad Boutro Que até hoje a banda toca É pau puro Whatever I'm in on Cara É muito boa Mas cara Eu disse que é sensacional Don't treat on me True the never É muito bom Quinto lugar Metallica Black Album Quinto lugar É pro Black Album Um dos discos mais queridos Mais amados E todos os fãs de Metallica De rock De heavy metal mesmo Tem um vídeo aqui no canal Que a gente fala Da importância desse disco Aí também Falando que Na minha opinião Esse é o disco Que mudou O disco mais importante Da carreira do Metallica Se não fosse disco Talvez você Que é fã do Metallica Que tá aí ouvindo Talvez eu nem Visse essa banda Tantas vezes aqui no Brasil Porque ele foi responsável Por trazer Transformar o Metallica Numa mega banda Ele É porque se você pegar As bandas que Andavam com o Metallica Naquela época Do Trash Lá da Bay Area O Metallica Foi a única banda Que ficou gigante mesmo Ficou gigantona A ponto de ser mega banda De fechar Rock in Rio De fechar vários festivais Estádios Eu arrisco a dizer Que na época De esse disco Metallica se tornou A maior banda do mundo Maior do que qualquer outra Em qualquer outro estilo Não tô falando nem de Trash Metal Estou falando De maior banda de rock Do mundo Era o Metallica Assim como o Led Zeppelin Foi em 72 Como os Rolling Stones Foram em determinado tempo O U2 Já teve a sua época O Nirvana Em 93 Era a maior banda do mundo Eu acho que em 91 Quando lançou esse disco O Metallica Era a maior banda do mundo Ninguém era maior do que ele E eles souberam Administrar muito bem isso E tocou o barco E hoje ainda é uma das bandas Mais rentáveis do mundo Não sei se tem alguém Que ganha mais dinheiro Do que ele Porque eles souberam Fazer o negócio De um jeito Que o Metallica Ganha hoje É brincadeira É o Metallica Realmente se tornou Uma banda gigante Certamente deve ser Uma das bandas Mais rentáveis do mundo Com certeza Absoluta Sim O Black Album De 91 Vários hits Banda Ficou famosíssima Após esse disco aí E Cachorrão Vamos pra frente Vamos pra frente E aí? Cara Agora eu vou te falar O seguinte Os quatro primeiros Albums É aquela que você joga Pra cima O que você pegar Pegou O primeiro Eu tenho uma Historia particular Com o primeiro Mas assim Qualquer um Eu escolhi em quarto lugar O disco de estreia dele O Quilenal Porque assim Eu gosto do disco inteiro Só que Pegar música por música Faixa por faixa Eu acho que os outros Três ainda estão acima Mas cara É um disco visceral É um disco Porra Eu aprendi Eu vi Metallica Eu vi no Seek and Destroy Até hoje As músicas que eu lembro E assim É sensacional Lembro o Jump in the Fire Minha primeira camiseta Do Metallica Era com o diabão Do Jump in the Fire Cheguei em casa Minha mãe quase teve um troço Na hora que me julga Aquela camiseta Com aquele capê Four horse Man E cara Pull in teeth O que o Cliff Burton Faz no baixo Na anestesia É sensacional In the Lights Four horse Man É Não tenho que falar Desse disco Cara É No Remorse Só que assim Tecnicamente A banda foi crescendo Então ele ficou em quarto Porque eles evoluíram Na minha opinião Mas é um disco sensacional Quem quer conhecer Trash Metal Precisa conhecer Clenal Conhecer não Precisa ter guardado Ali na estante Não adianta ouvir Não ouça só no No streaming Tenha o disco Leia as letras Olhe Cheira Isso é importante Esse disco aí Ele é Ele realmente é o mais cru Nessa fase Porque é o primeiro álbum Com certeza Ele é considerado Um pilar O James com aquela Voz do adolescente Uma voz meio fina Incidente É E tem uma coisa Que as pessoas Muita gente hoje não sabe Tanto o Metallica Quanto o Iron Maiden Que são as duas bandas Maiores do Heavy Metal Na minha opinião Hoje em dia São as bandas gigantes Elas tiveram origem Punk E o Metallica Também veio daí Eles faziam uma mistura De punk com metal Uma coisa Diferente Que acabou acontecendo No Clenal Você trazia muito disso Cliff Burton Ele tinha tatuado A caveira do Misfits No braço Era um negócio Totalmente punk É uma influência Você pega o Garage Days O primeiro Garage Days Que depois saiu O Garage Inc O Garage Days Eu não tenho ele aqui Lá na casa do meu pai O Vinil É punk Eles tem Misfits É muita influência punk Do Metallica Desde o começo Na verdade Todas as bandas Do Thresh Metal No começo Era uma mistura De punk Com Heavy Metal Clássico Chegava os caras Ouviam sax Misturava com Misfits Sex Pistols Saia Thresh Metal Aí você vê E o Leia E o Mãe Exatamente E pra galera Que esse cachorrão Não é Mas pra galera Que curte Megadeth Tem umas composições Desse disco Que foram feitas Com Dave Mustaine Ainda na banda Ele até fala Isso aí Que tem várias músicas Que ele participou Que ele compôs Então cachorrão Vamos pro próximo aí Vamos andar Com esse trem aí Agora vem Aquilo que muitos Consideram A trinca fundamental Da história Do Metallica Né São esses discos Que você vai Comixar agora aí Três discos Maravilhosos Esse aqui É o meu Terceiro colocado Andeci For All Foi O disco Como eu já falei Quando eu peguei Metallica Pra ouvir a série Até então Eu conhecia Mas não conhecia Eu conhecia Sabia quem era Mas eu não conhecia De fato Foi aqui Que eu comecei A Cara É um disco Sensacional Do começo Ao fim É O Lemir Me faz lembrar Do show A simpatia Dos caras Do palco Que mantém Até hoje Eu acho isso Do caralho No Metallica Que eu fui Num show Lá atrás Num ginásio Menorzinho Apesar do ginásio Ibirapuera Ser grande O show Acabou E a banda Não saiu Do palco Ficou lá Todo mundo Olhando Apontando Para as faixas O Lars O Jamie Na época O pessoal Até falava Que existia Uma birra Entre Metallica E Iron Maiden Que eu não gostava Do outro Não sei do que O bis Do show Eles tocaram Eles inverteram Os instrumentos O James Foi tocar Bateria O Kirk Tocou baixo O Jason Tocou guitarra E o O Lars Foi pro vocal Imitando O Bruce Dixon Cantando Prowler Do Iron Maiden Uma coisa que Cara Foi sensacional Ele colocava O pé Em cima do PA Igual o Bruce Dixon Mesmo Sabe Foi nesse disco Nessa turnê Just for All Em 89 Cara O disco é Só Clássico É a baladinha Também Tem o One Baladinha no começo É pau puro O One Só pra ressalva aqui Foi o primeiro videoclipe Que eles fizeram Na carreira Foi o primeiro clipe E um belo clipe Por sinal To live is to die Tem uma música aqui Se eu não me engano To live is to die Que é a última composição Do Cliff Burton Galera que não sabe O Cliff Burton É esse o primeiro disco Da banda A ser o Cliff Burton Esse é o álbum Que tem o Jason Com o Jason News E muitos falam Que o baixo Ele tem um volume Mais baixo Sim Sim Eles começaram a sacanagem Com o Jason News Ele já nesse disco Que gravaram tudo lá Mas o baixo Ficou bem baixo O Cliff É O Cliff era um monstro Inclusive Todas as histórias O Cliff era O músico da banda Era o Cliff Apesar do Kirk Ter saído do Saiu do Êxodo Pro Metallica Músico Sensacional Tudo Mas ninguém Era tão músico Quanto o Cliff Burton Ele era um cara Diferente da banda Ele era um cara Que tinha uma Uma escola erudita Nos E vivia de música Os caras Estavam no bar Bebendo Ele estava No baixo Brincando E tocando E fazendo Algumas loucuras Os caras Que porra é essa Ele estava tocando Stravinsky Bar Então a terceira Posição Em Justice For All Descansado em 88 O primeiro disco Da banda Também Entrou no top 10 Da Billboard Ou seja A partir dali Começava a ser Uma banda Realmente Mais comercial Com maior Número de Vendas de discos Então o disco Realmente marcou A carreira deles Aí Começa a mudança Sonora também Da banda Sim Começou a dar Uma Avançada Então vamos Para os dois Primeiros discos É Agora a galera Sabe Que já sabe Quais sobraram Aí Só falta O cachorrão Decidir aí E colocar Qual o preferido Qual o segundo Qual o vice O vice Colocado nessa competição Aí Segundo colocado O que pra Muita gente É o primeiro Pra mim Master of Puppets Vamos falar o que De Master of Puppets Eu tenho que falar Battery Master of Puppets The thing that should not be Welcome Home Sanitarium Disposable Heroes Lipper Messiah Orion E Damage O disco É Sensacional Foi quando a banda Saiu do gueto E Se eu não me engano Na época eles começaram A B-Show pro Oz E começou a Disparar No mundo Que até então Ainda era uma banda menor E não Não tenho o que dizer É um disco É um disco É um disco Sensacional Maravilhoso Só que Eu tenho um Um carinho especial Pelo outro Que justifica O segundo Colocado Master of Puppets Esse disco Lançado em 86 É o último disco Com Cliff Burton Com baixista É Esse álbum aí É considerado Pela maioria dos fãs Muitos fãs Na minha opinião É o meu preferido Também do Metallica Adoro esse álbum É E é um disco Que também vendeu Depois que Fez muito sucesso O Metallica Ele passou a vender Mais discos Ainda A banda Com esse tipo Vende até hoje Sai Sai edição nova Sai edição especial Sai edição com bônus Sai Ainda vende O Quantos lançar Vende Foi seis vezes platina Esse disco aí E até é considerado Um dos maiores discos Da história Do heavy metal Um petardo Um petardo Então vamos lá Justifica o primeiro lugar O campeoníssimo Da nossa série Aqui do Metallica Primeiro lugar Metallica Ride the Light Lançado em 1984 A minha justificativa O meu CD Até importado Nem sei onde Quando eu peguei ele Você sabe aquela história Do primeiro É o que Fala mais alto Esse foi o primeiro disco Do Metallica Que eu comprei Isso Depois do show De 89 Eu fui na loja Tava lá O Master of Puppets Só que era duplo Caro Não tinha dinheiro E saiu esse aqui Também na época Pela Poligrã Que é um selo Laranja No meio do vinil Da RGR E eu falei Puta Eu vou comprar esse aqui Cara Na hora que eu ouvi Esse disco Eu falei Não Não pode ser Isso não existe A abertura desse disco Com Fight Fire É um negócio Que eu ouvia aqui Eu falei Eu acho que eu nunca Tinha ouvido um negócio Tão pesado Na minha vida Coisa que A minha mãe Ficava desesperada Porque eu ouvia isso aqui Num palco puro E cara Pra mim O disco é inteiro São oito faixas Sensacionais Não tem Ah essa é melhor Essa é pior Fight Fire Refire A abertura do disco Emenda com Ride the Light For One of the Bell Tolls Cara For One of the Bell Tolls É Sensacional Até hoje Faz parte do repertório Fade to Black Cara Fade to Black É pro fã do Metallica Que reclamava Que no Black Album Tinha balada Fade to Black É sensacional Acho que Fade to Black Foi a primeira balada Do Metallica Que eu escutei na vida Aí você vira O disco Tem três E a música Que assim Me fez A grande paixão Pelo Metallica Foi no show de 89 Que eu nem conhecia ainda Quando eu ouvi Creeping Death Ao vivo Ah essa música Sensacional Essa aí também Tá nos shows Até hoje Creeping Death Ao vivo É Indescritível Aquela coisa do Die 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 My hands É Cara Não dá pra falar E depois A instrumental Que fecha o disco De Kawa Me perdoem Os que preferem Master of Puppets Mas Ride the Lighting Fala mais alto É A instrumental Que o Cachorrão citou Também recebe Crédito do Mustaine Ele também Compôs essa música Junto com a banda Como Ride the Lighting Também A faixa Só pra Pontuar aqui Galera que não sabe Uma curiosidade Ride the Lighting É uma gíria Que os presidiários Usavam Pra quem Estava destinado A cadeira elétrica E o álbum Tem vários temas Em cima de Morte Perda É uma coisa É É É É violento É violento Metallica O nosso campeão Da nossa lista Do metal Do pior ou melhor É o Ride the Lighting É na opinião Do Cachorrão Você que Discorda Ou concorda Com esse fato Pode comentar Aqui embaixo Justifique A sua A sua opinião Colocando a sua A sua lista Não adianta vir aqui Falar assim Ah Eu não concordo Com discutir Bota a sua lista Também Tem que colocar Tem que Tem que debater E tem que se Expor Bota a lista Pra gente também Poder falar Da sua lista Também Não fico com vergonha Não Então galera Cachorrão Obrigadão Por ter feito Essa lista Do Metallica É um desafio Aceitou o desafio Vem aqui Fez É isso aí Botou a cara Tapa Vamos aguentar A briga Agora Agora Eu sou um cara legal Não briga comigo não Respeita o velhinho Então é isso aí galera Se esquecer de Se curtir o vídeo Dá o like Compartilha Se inscreve no canal Sempre inscrito Aqui no canal Pra receber mais vídeos Aqui Aciona o sininho Que tá aqui no canal Se inscreve O sininho Pra poder receber notificação De vídeos novos A gente vai tentar Fazer sempre mais E sugira também Aqui Um pior ou melhor Uma banda que você Quer que a gente fale Aqui futuramente Sugera aí Que a gente vai Colocar pro rolo Aqui É isso aí galera Fiquem aí Na fé E rock on E aí E aí E aí